Já começou todo o filme aí Eeeeh, o que que é isso? Ah, ah, ah Já deu tudo o caginado, a morena Só pra batizar O que que é isso? Vai com tudo, meu melhor Olha, tome drift Ficou? É isso, pô, viu É, aqui Chegou nas pontas aí, segura aí, segura aí, segura aí comigo